Mesmo que você procure com sorrisos no lembrar Teu semblante denuncia o que não quer falar Não vai bem, tua alma implora socorro Parece que um furacão veio em sua direção Deixando em pedaços o teu coração Devastado pela dor Sem esperanças e tão só Em meio às cinzas Deus te encontrou E vai mostrar que em nenhum momento te esqueceu Ele diz, eu estou no controle, sou teu Deus Eu estou do teu lado Te vi sofrer calado Mas hoje ponho um fim nesta dor E dos escombros que restaram vou te levantar Em meu coração ninguém ocupa o teu lugar Escrevo tuas horas E as lágrimas agora Serão motivos pra você cantar Parece que um furacão Veio em sua direção Deixando em pedaços o teu coração Devastado pela dor Sem esperanças e tão só Em meio às cinzas Deus te encontrou E vai mostrar que em nenhum momento te esqueceu Ele diz, eu estou no controle, sou teu Deus Eu estou do teu lado Te vi sofrer calado Mas hoje ponho o fim nesta dor E dos escombros que restaram vou te levantar Em meu coração ninguém ocupa o teu lugar Ele diz, eu estou no controle, sou teu Deus E das lágrimas agora Serão motivos pra você cantar E das lágrimas agora Eu estou no controle, sou teu Deus E das lágrimas agora Em meu coração ninguém ocupa o teu POCE E das lágrimas agora Ele diz, eu estou no controle, sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu vejo do teu lado Eu te vi sofrer calado Mas hoje eu morro, sim, nesta dor Nós todos que gostamos de levantar Pois em meu coração, ninguém me ocupa o teu lugar Escrevo tua história, minhas mães adoram Serão motivos pra você cantar Cantar Serão motivos pra você cantar